Salve, salve, amigos da Astronomy em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos falar um pouco dos quatro anos da sonda MAVEN em Marte. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal! Vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Como eu falo sempre, camisetas da SpaceTodayStore.com. Primeiro link na descrição. Vamos lá, SpaceTodayStore.com. E também o botãozinho aí do lado do YouTube para você se tornar membro do canal. Você clica aí, se torna membro, manda um e-mail para SpaceTodaySite.gmail.com e você será incluído no seleto grupo dos apoiadores do Space Today. Então vamos lá, vamos falar sobre uma sonda que é pouco falada, mas é aquela que tem uma importância muito grande. É a chamada sonda MAVEN da NASA. No dia 18 de novembro de 2013, foi lançada então a sonda MAVEN para Marte. Uma sonda que tem um objetivo muito nobre e eu vou falar daqui a pouquinho para vocês. No dia 21 de setembro de 2014, a sonda MAVEN chegou no seu destino, ou seja, ela entrou na órbita marciana. E uma coisa interessante que aconteceu nesse dia. Nessa semana, nesse período, em setembro de 2014, estava acontecendo o shutdown da NASA. Não da NASA, né? O shutdown lá das entidades governamentais americanas. Uma greve, né? Vamos dizer assim. Resumindo, estava tendo uma greve geral e quando a sonda MAVEN, quando essas sondas, elas chegam no seu destino ou entram em órbita e tudo mais, a NASA sempre faz um evento, chama o pessoal da imprensa, vão lá assistir e tudo mais. E a sonda MAVEN, ela sofreu com esse shutdown, porque pouca gente lembra do dia que ela entrou na órbita marciana, mas foi no dia 21 de setembro de 2014 que ela chegou no seu destino. Óbvio, né? O pessoal ali, a parte básica estava trabalhando, eles confirmaram que a sonda tinha entrado na órbita marciana, que estava tudo certo. Porém, não teve nada, nenhum alarde daqueles, nenhum evento especial, nada disso. Mas a sonda MAVEN entrou no dia 21 de setembro de 2014 na órbita marciana. Ou seja, ontem, dia 21 de setembro de 2018, fez o aniversário de quatro anos que a sonda MAVEN está na órbita do planeta Marte. Ela é uma sonda muito importante. Ela foi lançada para Marte para entender a atmosfera marciana. Por quê? Existe todo aquele papo que a gente fala, eu falei até no vídeo anterior sobre o Monte Olimpos, que a atmosfera marciana foi arrancada pelos ventos solares, pelas partículas carregadas do Sol, elas acabaram arrancando a atmosfera de Marte. Isso era uma coisa que era, digamos assim, teorizada, mas só você mandando uma sonda lá com esse objetivo, claro, é que você poderia confirmar que isso, exatamente, que isso teria, de fato, acontecido. E foi isso que a sonda MAVEN foi para lá para tentar resolver. Ela fez quatro anos que ela está em órbita trabalhando em Marte, mas já em 2015 ela já tinha cumprido o que o pessoal chama, toda missão tem isso, que é chamada da missão primária. E dali para frente ela trabalhou no que a gente chama de missão estendida da sonda MAVEN. Isso é muito importante. Eu vou listar aqui algumas das grandes descobertas da sonda MAVEN nesses quatro anos. ela mudou radicalmente o nosso entendimento sobre a atmosfera marciana e isso é muito importante. Então a primeira grande descoberta dela, a primeira grande, o grande tchan dela, o primeiro grande insight que ela deu sobre a atmosfera marciana foi ela descobrir que o fato de Marte ter perdido a atmosfera dele para o espaço, isso é que representou, ou isso que fez com que Marte tivesse mudanças climáticas gravíssimas, ou seja, Marte passou de um planeta que era úmido com uma atmosfera relativamente densa para um deserto congelado. E essa mudança radical aconteceu porque a atmosfera marciana foi arrancada do planeta. E como que ela foi arrancada? Aí a MAVEN ajudou a responder também. A MAVEN mostrou toda a interação das partículas ali da atmosfera marciana com o vento solar. E ela conseguiu mostrar que quando você tem uma explosão solar, aquelas grandes explosões, aquelas labaredas, os flares, ou até mesmo as CMS, que são as rejeções de massa coronal, isso aí arranca a atmosfera num fator multiplicado por 10 da atmosfera marciana. E aí, o que os pesquisadores fizeram? Eles retrocederam no tempo, e quando o Sol era uma estrela muito mais ativa, ele conseguia então arrancar muito a atmosfera marciana. Isso porque o núcleo marciano é congelado, ele não é igual ao nosso núcleo. Quando o núcleo parou, acabou o campo magnético de Marte. E quando acabou esse campo magnético de Marte, a atmosfera ficou exposta às partículas do vento solar. E quando essas explosões, que eram muito mais comuns no começo da história do Sistema Solar aconteceram, arrancaram toda a atmosfera, ou boa parte, digamos, da atmosfera marciana, e isso a sonda MAVEN conseguiu provar, mostrar, demonstrar. Aí o pessoal, sem pergunta de Vênus, vou responder de novo. Vamos colocar em contexto. Nós estamos falando isso há 3, 2 bilhões de anos atrás. Nessa época, Vênus teve sua atmosfera arrancada também? Provavelmente teve. O grande problema é que Vênus tinha muito vulcão ativo. E esses vulcões, eles conseguiam suprir essa falta de atmosfera. Então a atmosfera de Vênus era arrancada, mas logo depois os vulcões, vamos dizer assim, supriam esses gases. Então eles jogavam esses gases de novo na atmosfera de Vênus. Já no caso de Marte, não. Como o planeta morreu, geologicamente falando, o Sol arrancava a atmosfera e você não tinha mais de onde repor. É reposição. Fazer uma reposição dos gases. Essa palavra que eu estava querendo lembrar. Repor a atmosfera. Então Marte acabou perdendo a atmosfera. Isso é importante? O pessoal sempre pergunta, mas a gente tem que colocar no contexto da idade do Sistema Solar. Então essas duas grandes descobertas que a Maven fez. A Maven descobriu outras coisas muito interessantes. Ela descobriu, por exemplo, que Marte existem auroras. Aurora. Uma aurora chamada aurora difusa e uma aurora chamada aurora de próton. Aí você pode perguntar, mas como que Marte tem aurora se ele não tem campo magnético? Boa pergunta. Porque a aurora em Marte não está relacionada com o campo magnético. E isso é um dos grandes mistérios do planeta vermelho. Lembrando que Marte, ele tem campos magnéticos residuais, que a gente chama. Ele não tem um campo magnético que engloba todo o planeta, mas ele tem campo magnético residual. Existem resquícios de campo magnético em determinados pontos do planeta Marte. Além disso, a sonda Maven detectou uma ionosfera em Marte. Isso é uma coisa muito interessante, que a ionosfera só existe no planeta Terra e em Marte. E uma outra coisa que foi falada recentemente, a sonda Maven foi a responsável por estimar, por calcular, por detectar que a maior parte do CO2, do dióxido de carbono de Marte, foi perdido para o espaço. E isso tem uma consequência fundamental, principalmente para quem fala sobre terraformar Marte. É impossível terraformar Marte hoje usando a ideia de você pegar o CO2 para jogar ele na atmosfera. Ou seja, criar um efeito estufa. Em Marte você não tem CO2 suficiente para isso. E a Maven provou isso. Então não adianta você ficar bravo, não adianta você bater o pé. Isso aí foi provado. A Maven foi lá e ela calculou, ela mediu. A maior parte do CO2 marciano foi perdido para o espaço. Marte hoje não tem CO2 suficiente para a gente criar um efeito estufa e terraformar o planeta. Não adianta brigar, não adianta falar que vai tirar de calota polar, não adianta falar que vai tirar não sei de onde. Não tem CO2 suficiente. E isso é uma das grandes questões sobre o tema de terraformar o planeta Marte. Então isso é muito importante. Isso foi uma das coisas que a Maven descobriu e foi até publicado recentemente. Para comemorar nesses 4 anos do espaço, a Maven fez uma selfie. Eu vou mostrar a imagem dela aí. Vocês estão vendo aí a imagem da selfie que a Maven fez. Isso aí foi uma selfie feita para comemorar. Essa selfie aí foi feita com um instrumento conhecido como Imaging Ultraviolet Spectrography ou IUVS que fica na ponta do braço da Maven. A Maven tem um braço com 1.2 metros de comprimento. Esse instrumento fica na ponta do braço dela. É como se fosse o pau de selfie da Maven. E aí ela fez essa imagem maravilhosa, né? Essa imagem, essa selfie dela para comemorar, mostrando que os instrumentos estão tudo bem, que ela está funcionando perfeitamente bem. É uma das sondas mais importantes embora seja uma sonda muito pouco falada. Então vocês estão vendo aí a imagem da sonda Maven. A sonda Maven, qual é o futuro da missão? Em 2019, eles vão começar a fazer uma manobra chamada Aero Braking. Eles vão diminuir a altitude da sonda Maven. Vão fazer ela passar ali pela atmosfera superior de Marte com o objetivo dela se transformar numa sonda para retransmissão de dados. Fazer o relay que a gente fala. Ela faz isso hoje uma vez por semana com um dos rovers marcianos. mas com ela baixando a altitude ela vai poder ser usada por outras sondas por outros rovers pela missão Insight. Lembrando que a missão Insight chega lá em novembro desse ano. Então no ano que vem a missão Insight vai poder tirar proveito de mais uma sonda para fazer essa retransmissão de dados e os outros rovers que vão pousar em Marte em 2020, 2021 também. Relay é muito importante principalmente em Marte porque tem uma certa distância. tem o problema todo da rotação, da oposição e quanto mais sondas quanto mais uma rede de sondas você tiver ali ao redor do planeta para fazer a retransmissão de dados melhor para a gente saber tudo o que está acontecendo. Até lá ela continua trabalhando continua tentando entender a atmosfera do planeta Marte. É uma das missões mais importantes que a gente tem se a gente quer se o ser humano quer um dia colonizar um planeta seja ele qual for no caso do planeta Marte a gente precisa entender todos os aspectos daquele planeta e a Maven ela faz um trabalho fundamental que é entender a atmosfera de Marte. Então está aqui o vídeo para comemorar entre aspas quatro anos da sonda Maven ano que vem a sonda vai meio que mudar o objetivo da missão dela ela vai funcionar mais como uma missão para fazer relay de dados mas está aí as grandes descobertas que a Maven já fez para que a gente possa entender a atmosfera marciana muito bem pessoal então esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora espero que vocês tenham gostado se gostou já sabe tapa no dedão voadora com tudo no peito do like isso ajuda para caramba o vídeo o canal ganhar relevância nunca se esqueça do pacotão youtubístico compartilha favorita se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e deixa aí nos comentários o que você quiser saber tamo junto dia e outurnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a animia na divulgação da astronomia no nosso país mais uma vez meu nome é Sérgio Sacani sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV fui podcasts até a próxima E aí E aí e aí E aí